Agora, Fernando, Mônica Bergmo traz hoje na Folha de São Paulo informação de que os ministros do STF recuperaram, inclusive, a íntegra da manifestação que Sérgio Moro enviou ao tribunal quando soltaram, quando o Teori Zavascki autorizou que grampos do ex-presidente Lula fossem divulgados para a sociedade, para a imprensa. Então, parece que está havendo algum movimento no Supremo Tribunal Federal de conferir o que está sendo divulgado pela Vasa Jato. Você acha que o STF pode dar algum passo nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação à operação, ao caso do ex-presidente, a outros processos que correm e que a Vasa Jato tem interferido com essas informações que está trazendo? Eu acho que pode, porque tudo é muito flagrante. Eu tenho uma visão particular a respeito do Moro ter omitido determinadas gravações quando entregou os áudios grampeados para o STF. Ele entregou, aliás, porque houve uma reclamação da presidenta Dilma na época contra o abuso cometido em Curitiba. É que nesses áudios havia duas gravações de diálogos do Lula com Michel Temer, que era vice-presidente da República e que, portanto, também só poderia ser investigado com autorização do Supremo Tribunal Federal. A Dilma, que estava sob um processo intenso de ataque, era arroz de festa nessas críticas. Então, contra a Dilma já valia tudo. A mídia suportaria tudo. Mas gravações do vice-presidente da República poderiam precocemente criar a convicção daquilo que, de fato, acontecia, que era uma invasão de competência do Sérgio Moro sobre autoridades que foram privilegiadas no Supremo Tribunal Federal. Acho que o tribunal pode reagir, sim. As manifestações estão cada vez mais intensas. A nota expedida pelo ministro Celso de Mello, a propósito dessa pataquada feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, aliás, seguindo a trilha do governador de São Paulo, que mandou recolher e agora vai ter que devolver as apostilos, é uma manifestação cheia de exclamações, reclamando daqueles que estão se adonando da verdade, da ética. Aquilo ali não foi dirigido apenas aos governantes que estão fazendo essa demagogia sexual estúpida e primária. Aquilo também se dirigiu a quem está chamando a si o direito de definir os padrões de comportamento da sociedade autoritariamente. Eu tenho a impressão também que, como o Moro hoje é, dentro do governo, uma figura fraca, essas articulações que estão se fazendo entre o governo Bolsonaro e o comando do STF, eu acho que elas podem também fazer as coisas caminharem nessa direção. O filho do presidente Bolsonaro, Flávio, tem sido um dos mais ativos agentes para dissolver dentro do Senado qualquer possibilidade dessa CPI chamada de Lava Toga. O próprio ministro Toffoli teve aquela atitude de interromper as investigações sobre Flávio Bolsonaro e agora se noticia que Flávio tem mantido também contato com o ministro Dilmar Mendes. Então, eu acho que pode haver um movimento de pinça entre Jair Bolsonaro e o STF para espremer a figura de Sérgio Moro, que vai tentando se defender como pode, através de intercostas pessoas, notinhas em coluna, mas está enfrentando problemas sérios. Ainda mais no país que virou uma espécie de playground dos filhos do presidente, que estão articulando, segundo os jornais, até mesmo a nomeação do diretor-geral da Polícia Federal. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do Youtube barra Rede TVT e torne-se membro. Ou então, faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me barra TVT. A gente agradece.